Sei que a vida me deu uma missão Deixa eu voar, mano, queixo sonhar E desistir nunca foi uma opção Deixa eu voar, mano, queixo sonhar Fumando narguilha e tomando conhaque Olho pro jogo, conheço as peças, ao mesmo lugar de destaque Toda minha quebrada aposta e sabe Que eu venho do graja, mas quero viver como se fosse Abu Dhabi E essa vai pros meus manos que tem planos tão grandes Que sonham alto quanto as aves que habitam os Andes O sorriso no rosto da minha coroa é um estimulante Pra que eu continue mais perseverante Focado sempre no que é mais importante, é Levanto a chama do amor e mantenho aceso Tenho a fé mais verdadeira e a vontade do começo Trabalhando, evoluindo, assumo, não sou o mesmo Só eu sei qual é a cruz que carrego e o seu peso E eu faço chuva de granizo no verão Quando chegaram meus momentos, os invejosos não verão Bem diferente de quem só reclama Só vive na boa e tem tudo na mão Eu venho do zero, tô indo pro topo Dizem que sou louco com toda razão Eu aprendi a voar Deixa eu voar, deixa eu sonhar E encontrei meu lugar E esse momento de caridade Me dá coragem e disposição Cê sabe, chegar no pouco é intenção Quem sabe, pelo céu dessa cidade Ninguém rouba a minha voz Eu tô voando e me sinto tão leve Tão leve, tão leve E essa altura é tão leve Tão leve, tão leve Deixa eu voar, mano, deixa eu sonhar Desejo sucesso e prosperidade Tenho meus passaportes, aguardo esse voo aqui na fila de embarque E meus sonhos já viram a realidade Tudo que eu pedi há um tempo atrás Hoje já não é tão novidade Levo mais de 100% de todo o lucro O faturamento sempre em movimento Aproveito o momento, não jogo ao vento Todo o meu talento A figa é meu fundamento Já sou milionário, só que em treinamento Mais sabedoria, o que mais eu sento Semana passada ganhei um aumento É, pro meu povo sofrido tem sido orgulho Só pelo fato de ter um castelo Mesmo saindo do entulho E a cidade não dorme porque nosso bonde Sempre tá fazendo barulho Lanço as mix campers de julho a julho Mano, esses vídeos debulho E esse é o meu diploma Ultrapasso barreira do meu idioma Somente me importo com quem edifica E quem tá chegando pra fazer a soma Vejo a vitória de perto e a felicidade Tão linda, exalando o aroma Fiquei adormecido, mas hoje tô leve Voando bem alto, distante do coma Hoje aprendi a voar Deixa eu voar, mano, deixa eu sonhar E encontrei meu lugar E esse momento de claridade Me dá coragem e disposição Cê sabe, chegando com o suelo E quem tá Pelo céu dessa cidade Ninguém rouba a minha paz Eu tô voando e me sinto tão leve Tão leve Tão leve Tão leve E desistindo ou fé Foi eu no psíquico E desistindo